Aqui em 2ª Tessalonicense, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la aqui no capítulo 1º e vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo, que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Queridos, pela terceira vez eu vou dizer aqui aos irmãos que este capítulo dessa 2ª Epístola, de Paulo aos Tessalonicenses, essa epístola, ela é uma epístola mais densa, mais complexa quando comparada à primeira epístola. E logo no primeiro capítulo, Paulo trata de um assunto que, por mais que seja um assunto corrente no Novo Testamento, ou mesmo na Bíblia como um todo, mas o Novo Testamento é específico com respeito ao tratamento de Deus para com a igreja, no que tange à aplicação e experiência da salvação. Mas é um assunto, me parece que não é muito conhecido a maioria dos cristãos, a maioria ignora, talvez por um fato interessante, que vale a pena a gente contrapor, para quando nós entrarmos propriamente no que queremos dizer essa noite, para que os irmãos possam entender porquê que assunto tão corrente no Novo Testamento chega a ser desconhecido da maioria dos cristãos. Parece um pouco estranho, não é? Ou até mesmo uma certa presunção da nossa parte, como que eles dissessem, ora, os cristãos não têm conhecimento, nós temos, nada disso, isso é bobagem. Na verdade, todos deveriam ter, porque todos têm Bíblia. E todos supostamente leem a Bíblia ou devem ler a Bíblia. Mas o problema está exatamente na tradição religiosa. Ou seja, muito do que nós sabemos sobre Deus, muito do que nós sabemos sobre a salvação, nós erradamos de uma tradição da igreja. Tanto da igreja católica, romana, quanto das escolas das igrejas evangélicas ou igrejas reformadas. Então, assim, nós temos muito conhecimento intuitivo. Nós ouvimos muitas pregações ao longo da nossa experiência cristã, nos diversos lugares por onde nós passamos, ouvimos muitos ensinamentos, e vamos acumulando esse conhecimento, na maioria das vezes sem um exame apurado da Bíblia. A gente acredita nos nossos líderes, não é? A gente acredita, nós depositamos uma certa confiança. E daí nós vamos desenvolvendo um conhecimento não verificado, que é o dogma, e acabamos por ter também, no geral, um conhecimento intuitivo. E dentro dessa tradição religiosa, existe um aspecto que, na maioria das vezes, é negligenciado. Outras vezes, embora algumas correntes teológicas acabem ensinando, mas algumas outras vezes, esse ensinamento, ele é negado por uma suposta verdade. Aí cria um paradoxo, uma confusão. Você num dado momento afirma uma coisa, não dá muita ênfase, fica ali, você fala porque tem que passar, não dá ênfase, por isso as pessoas não se dedicam ao assunto, por falta de ênfase, mas no outro momento, uma suposta verdade suplanta, ou nega, aquilo que foi passado, de maneira geral. Ou seja, se você perguntar para os cristãos, acerca do desenvolvimento da salvação, creio eu que todos eles dirão, sim, existe o processo de santificação, existe o processo de transformação, nós temos que ser transformados, ser santificados. Então, os cristãos, de um modo geral, falam que exige esse aspecto, só que não é enfatizado. Quando alguém enfatiza, a necessidade desse processo, ocorre de eles desviarem-se, para a ideia de que a santificação, seja, um padrão, de abstinência, de algumas coisas externas ao homem.